Ele diz assim, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Então, Deus coloca uma condição dizendo, se vocês guardarem, diligentemente ouvirem a minha voz e guardarem as minhas palavras, esta aliança que eu faço com vocês, então, vocês serão a minha propriedade peculiar. Peculiar, uma propriedade peculiar, uma propriedade exclusiva, particular, você entende bem o que isso significa, porque você provavelmente tem pelo menos uma propriedade peculiar. Você tem, no mínimo, uma roupa que é sua, não é verdade? No mínimo, você tem uma peça de roupa que é sua, ninguém usa, só você. E se você vir alguém usar, você fala, opa, o que é isso? Nem pediu? Exatamente. Então, uma propriedade peculiar é aquilo que é seu, que você não compartilha com ninguém. Tipo a sua escova de dente. Você não compartilha com ninguém, aquilo é seu. Há coisas nossas que nós não compartilhamos, que nós temos com um carinho, um valor muito grande sobre aquilo. Por exemplo, se você estivesse dentro de casa, e começasse um incêndio, e você só tivesse um minuto para sair de casa. Um minuto, antes da casa arder em chamas. O que você correria para salvar, para levar com você daquela casa? Documentos da minha casa. Documentos. O que mais? O marido, não? A esposa. E deixava o marido? Deixava a esposa? A sogra? Você, você entende, cada um aqui tem alguma coisa em mente. Ah, eu pegaria o meu cachorrinho de estimação, eu pegaria o meu computador, eu pegaria os documentos. Você tem alguma coisa que olha rápido, pensa rápido, não tem tempo para você fazer muita coisa. Só pode pegar o que cabe na tua mão. Você ia lá, pegaria a tua carteira, pegaria dinheiro debaixo do colchão, sei lá o que você tiver. Você iria tentar salvar aquilo que você considera insubstituível. É um tesouro que não dá, não dá para você comprar de novo. De ladeira você compra outra, sofá você compra outra, mas aquilo você não pode substituir. Sim ou não? Até documento dá para substituir. Dá trabalho, mas até documento você substitui. Mas tem coisas que não dá. Então, aquilo que você considera insubstituível, Jesus falou, Deus fala aqui na palavra dEle, que nós somos esta propriedade peculiar para Ele. Em outra passagem, Ele fala que nós somos a menina dos seus olhos. O que é a menina dos seus olhos? O que é a menina dos seus olhos? Se eu faço isso de você, você pisca. Porque a menina dos seus olhos, nós queremos proteger os nossos olhos. Sim ou não? A menina dos olhos, você faz qualquer coisa, se vem alguma coisa na sua direção, você logo faz assim. Você protege a sua cabeça, os seus olhos, porque aqui está algo muito precioso. Nós somos a menina dos olhos de Deus, está escrito na palavra dEle. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Você já imaginou o que é isso? Nós não somos o pé, nós não somos o dedão, o dedinho, nós somos a menina dos olhos de Deus. O que isso significa? Ele diz, toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Mas vocês são minha propriedade peculiar. Vocês serão especiais para mim. Especiais. Olha, você ser especial para alguém, você saber que você é especial aos olhos de alguém, que tem uma pessoa que te ama. Sabe aquela sensação de saber que alguém gosta de você, você descobre que alguém gosta de você, está apaixonado, apaixonada por você. Se você já passou por isso. Às vezes você nem gosta da pessoa, mas só de saber que ela gosta de você, você já fica... Né? É, olha... Até que eu sou gostável. Né? Você sente lisonjeado, porque aquela pessoa gosta de você. E se você gosta dela então, aí arrebenta. Porque aí encaixa, não é? O gostar. Encaixa. Deus está dizendo isso. Ele está dizendo que nós somos especiais para Ele. Que dentre toda a terra que é dEle, nós seremos e somos propriedade exclusiva dEle. Ou seja, nós não precisamos nos preocupar, porque Ele vai nos proteger, como você protege a sua propriedade peculiar. Ele vai nos valorizar, como você valoriza a sua propriedade peculiar. Ele vai cuidar de nós. Se Ele tiver de salvar alguém, Ele vai salvar aqueles que são propriedade peculiar dEle. O povo dEle. Você quer ser essa propriedade peculiar? O que você tem que fazer? Quais as condições? Ouvir diligentemente a sua voz e guardar a sua aliança. Guardar a sua palavra. Quer dizer, ser fiel. Não é ser perfeito, mas é ouvir a voz dEle, não a voz dos outros. A voz dEle, não a voz do teu coração, não do mundo. Mas a voz dEle, acima de todos. E ser fiel à aliança. Aliança é pacto. Ele faz a parte dEle, a gente faz a nossa parte. Então faça isso, que você vai se tornar essa propriedade peculiar. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.